Vamos lá gente! Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tua mão pra me acalmar Sem teu olhar pra entender Sem teu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou, passou Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Então vem Que nos teus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Sem você E aí